Depois de tantos anos, hoje consigo dizer As palavras que guardei e não consigo esquecer Sofri em silêncio, caí e me levantei Fui à luta e tentei, mas perdi, pois te afastei Não consigo esquecer Sofri em silêncio, caí e me levantei Fui à luta e tentei, mas perdi, pois te afastei Que pena, a vida nos afastou Desistimos, não voltamos Desistimos, não voltamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre, tu e eu Si digo a verdade, nunca te pude olvidar A tu recuerdo me abraçava Cada noite e muito mais Mi corpo deseava tu calor Mis lábios esperavam a tua amor Oh, baby Para tu e eu Para sempre, tu e eu Não tenhas medo Eu não vou me fugir Solo te quero a ti Solamente a ti Amame, toque-me, beijame, abrace-me Vamos fugir Vamos fugir Que pena, a vida nos afastou Desistimos, não voltamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Muito atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre, tu e eu